Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Estéia e hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas compras e os meus recebidos da Bienal do Livro. Eu tenho bastante coisa, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo mas eu espero que você fique aí comigo. E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu curtir e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se pra vir aqui pro mundo dos livros junto comigo. Então, primeiro eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Bienal, tá? Mas antes disso, não esquece de me seguir nas redes sociais, eu vou deixar todas aqui embaixo. Agora eu tô mais ativa no Twitter também, então me sigam por lá, porque muita gente já viu várias coisas que estão aqui no Snapchat, por exemplo. Então se você quer ver as coisas antes, me siga nas redes sociais. Então vamos lá, eu vou falar pra vocês o que é, quanto eu paguei e onde eu comprei, tá? Esse daqui é Os Guardiões, é o segundo livro da série dos Guardiões. E esse livro, aliás, muito obrigada, Bia, por ter me deixado ficar com ele. O negócio de você ir pra Bienal com amigos que parecem muito com você, o único problema é que vocês podem gostar das mesmas coisas. E foi o que aconteceu com esse livro, eu só tinha um, as duas viram, só que eu acabei vendo o primeiro e ela me deixou ficar com ele, porque ela é uma ótima amiga. Eu paguei 10 reais nesse livro, numa das banquinhas que tinha, tipo, todos os livros por 10 reais. E aí, Coelho Beto, Pascoal e Os Ovos Guerreiros no Centro da Terra, que é o segundo livro da série dos Guardiões, que tem o desenho do primeiro do Jack Frost, pra quem não lembra. Então, esse daqui é o segundo livro, paguei 10 reais. No mesmo lugar, em outro dia, eu achei Alcimlândia, que já era um livro que eu tava querendo muito, tava por 10 reais também, e acabei comprando. E eu me controlei muito naquele lugar, porque, na verdade, nessa Bienal, eu falei que eu não ia comprar nada, porque eu tenho muito livro, até tô separando alguns pra tirar, dá pra tirar, porque eu tenho muitos. E aí, não era a hora de eu comprar e gastar dinheiro com isso, mas não consegui, enfim. E aí, pra crescer a minha coleção da Alice, a gente tem alguns aqui que estão no meu copo. Deixa eu mostrar pra vocês um por vez. Eu comprei um mangá de Alice em Países Maravilhas. Eu já tenho outro desse que eu mostrei pra vocês. Tem foto no Instagram, que eu não sabia que tinha um segundo. Aí eu vi no Instagram, passando na minha timeline, eu vi no Instagram da Laurence, e ela falou pra mim que ela tinha comprado na Bienal. Então, por isso que é legal você seguir vários perfis também, porque tem coisas que você não vê na Bienal, mas você vê que outras pessoas acharam. Que foi o que aconteceu, e eu comprei na Comix. E aí, é o segundo volume dessa série da Abril Jovem. Outro também, HQ, que eu achei, é isso daqui, foi uma indicação do pessoal da Comix. Eu falei pra eles que eu colecionaria isso, e eles me mostraram esse daqui, e eu não tinha ainda. Os dois juntos saíram por 14 reais. Aí, no stand da Cirana Cultural, eu achei essas duas edições especiais do Coquetel da Alice, que é a Alice no País dos Enigmas. Cada um deles foi da S.A.S. também, ó, por dentro ele é coloridinho. E aí tem jogos e desafios de raciocínio lógico. Eita. Essa daqui foi uma indicação da Bia, ela já tem esse livro. Bia também coleciona a Alice em Países Maravilhas. Então, se você gosta de Alice, também siga ela lá no Instagram. E esse daqui eu comprei no stand da Publifolha, né? E esse daqui foi 15 reais. E aí, nesse mesmo stand da Publifolha, eu achei esse daqui. Pra quem não sabe, eu gosto muito de livros de receitas. Não tenho tantos quanto eu gostaria, mas eu gosto bastante. E esse livro é muito bonitinho. E pra quem não sabe, ou nunca viu nenhum vídeo do Leitora Saudável, a minha maior dificuldade dentro da minha reeducação alimentar é doce. E aí eu achei que seria legal ter esse livro, que são sobremesas refrescantes, que são saborosas e são saudáveis. Então aí eu comprei pra experimentar algumas coisas. Se vocês quiserem, eu posso também fazer receitas pro canal. Aqui meu canal não é focado nisso, mas se vocês quiserem, eu posso mostrar testando algumas das receitas desse livro. E por último, eu comprei esse livro que eu já tava criando há um tempão, que é da Evangelile. Eu já tinha visto ele em outros blogs e canais. E eu gostei muito dele por causa das ilustrações. Depois eu faço pra vocês um vídeo só sobre ele, mostrando. E aí eu paguei R$14,90 no estande da Aleph. Eu fiquei super feliz de achar. Eu comprei um e a Bia comprou outro. Então esses foram os livros que eu comprei, mas eu também recebi bastante coisa na Bienal. E aí vocês vão entender por que eu não queria ter comprado nada. Porque eu já recebi outras coisas. Não era pra ter comprado nada, mas vou... Ah, antes disso eu esqueci de mostrar pra vocês. Esse cartaz que eu peguei de graça lá no estande do Maurício de Souza Produções. Também tinha um livro que você podia ser colocado em toda a história. Mas aí esse Avatar era de graça e eu fui lá e imprimi um pra mim. Então tá aqui. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora coisas que eu recebi um pouquinho antes da Bienal, que são relacionadas à Bienal e coisas que eu ganhei na própria Bienal. Então o primeiro livro aqui é o Pequenas Impressões, que é da Laís Rodrigues. Eu recebi na Gift Box de setembro, que foi especial da Bienal. É uma releitura de orgulho e preconceito. Esse livro ainda não abri, como vocês podem ver. Mas tô ansiosa pra ler, porque eu gosto muito, né, da Lise e do Sr. Darts. Eles são, tipo, amorzinhos. No estande da VR eu recebi Uma Loucura Discreta, que é um livro também que tava... A capa dele pegava uma grande parte do estande. Tô bem curiosa, gostei muito da capa. E eu tô bem, bem curiosa pra saber mais sobre esse livro. Antes da Bienal eu recebi esse livro aqui. E quem me segue no Snapchat já viu. Ele é um livro que é uma brincadeira, na verdade. É um labirinto, não. É um tipo... Onde está o Olho, sabe? Aí você vai descobrindo onde estão as coisas. Ele é da Cirena Cultural, tava à venda na Bienal. E aí eu recebi um pouquinho antes dele, mesmo pra dar uma olhada e saber como... Um dos lançamentos da Bienal. E ele é bem legal, ele é bem grande, assim. Ainda não cheguei a jogar tudo, porque eu quero fazer isso com a minha sobrinha. A gente não teve oportunidade ainda. E aí, vocês vão entender agora com essa pilha, realmente por que eu não deveria ter comprado nada à Bienal. Porque olha quantos livros eu recebi do grupo da Companhia das Letras. Tem muita coisa aqui. Então vamos lá. O primeiro deles é O Erro. E, gente, as blogueiras falaram tanto desse livro, mas tanto no evento, que eu passei ele na frente de vários. Li Primeiro Acordo, que é o primeiro livro de Amores Improváveis, porque senão eu ia pegar spoiler. Cada livro conta a história de um personagem do mesmo grupo, mas aí você acaba pegando spoiler se você não seguir a ordem correta. E, realmente, é um livro bem legal. Eu gostei. Não sei se tanto quanto todas as blogueiras gostaram, mas eu gostei. É um livro que eu indico pra vocês lerem. Depois eu vou falar melhor sobre ele no blog, aqui no canal. Mas, então, foi o primeiro livro que eu recebi lá no evento da Companhia das Letras. Também recebi Sou Fã e Agora. E, gente, esse livro é ótimo. Mas a autora do livro é ótimo. Ela tava lá no evento. E, gente, a Frina é uma pessoa, assim, muito alegre, incrível. Eu fiquei mais interessada no livro, na verdade, por causa dela, da personalidade dela. Então, Sou Fã e Agora é um guia pra quem é fã. É um livro com atividades, que você pode escrever. E aí ele é bem legal. Ele é colorido, bem bonito. Eu gostei bastante. O Problema dos Três Corpos é uma ficção. Eu ainda não sei se ele faz muito o meu estilo ou não. Talvez eu caminhe um pouco ainda pra ficção científica. Não é um gênero que eu leio muito. Mas também foi outro livro que eu recebi lá no evento. Antes do evento, eles estão misturados aqui. Mas antes do evento, eu recebi também alguns da Suma de Letras. Então, Peça-me o que quiser, eu te darei. Que é da Megan Maxwell. Recebi também o Guia Astrológico para Corações Partidos. Esse livro aqui é engraçado, porque eu quase comprei ele de novo na Bienal. É que pra quem parece absurdo, não me xinguem. Mas é que durante esse mês do VEDA, eu tive uns eventos no trabalho. Meu quarto ficou muito caótico, assim. Então, as caixas de livros chegavam. Eu não conseguia olhar tudo, porque eu tava correndo de um lado pro outro, fazendo muita coisa. E eu não lembrava desse livro. Eu olhei meio que por cima, quando a caixa chegou. E aí, quando eu vi na Bienal, eu falei, Nossa, esse livro faz muito meu estilo, né? Chama Livraria dos Finais Felizes. E aí, eu ia comprar. Só que a fila tava muito grande. Eu falei, ah, deixa. Depois eu passo aqui e dou uma olhada. E acabei esquecendo. Passou. E ainda bem que passou, porque eu ia comprar de novo. Então, a Livraria dos Finais Felizes, também recebi antes da Bienal. Novamente, você. Esse aqui, confesso que eu nem olhei direito ainda. Mas também é finito, né? E a Procura de Alguém. Esse daqui eu já li. Uma das editoras da Parela, ela, do grupo da C das Letras, falou muito bem o evento que eu fui pra Blogueiras. E eu fiquei muito curiosa. Aí, quando eu cheguei em casa, foi um dia, inclusive, em comum com a editora. Que ela falou que foi um dia que ela tava doente. Ela pegou o livro e não conseguiu parar de ler. E foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Com esse livro. Um dos primeiros finais de semana... No primeiro final de semana da Bienal, eu comecei a passar muito mal. Eu tomei antialérgico, mas mesmo assim, a minha rinite atacou de uma forma. Que eu fiquei mal. Eu fui no domingo de manhã pra Bienal. Fiquei pouquinho e já voltei pra casa, porque eu tava passando mal. E aí, eu falei, pô, eu vou dar uma chance pra esse livro. Ela falou tão bem. Tô precisando de um romance mais levinho, assim. E, gente, eu não consegui largar o livro. Eu tomei vários remédios antialérgicos. Fiquei meio sonolenta. Fiquei lendo e eu li do começo ao final. Ele não é tão fininho assim. E eu li ele inteiro num dia. Porque eu não conseguia largar o livro. Então, eu vou falar melhor pra ele nas resenhas. Mas já fica a dica de um livro que você não consegue parar de ler. E, por último, eu recebi a Rosa Branca, da Leia. Porque eu entrevistei a Amy. E aí, graças a essa entrevista, eu ganhei esse daqui da própria Amy. Essa versão da Joia em inglês. E eu fiquei muito feliz. Ela é uma pessoa incrível. E ela lembrou que na entrevista que eu fiz com ela, eu falei. Que tem uma parte do livro em inglês que não foi traduzido em português. Que é a visão do Ash. Que é um dos personagens, pra quem não leu ainda, né. Ele é um dos personagens do Ash. Que um finalzinho do livro, acho que isso daqui, mais ou menos. Conta a visão do Ash sobre os acontecimentos do livro. E eu gosto muito dele. Ele é um dos meus personagens favoritos. Aí eu falei pra ela e ela trouxe pra mim uma versão em inglês. Muito legal, né. Super fofa. E a rosa branca eu já devorei. Porque eu tava assim. Com certeza eu vou ler em inglês o terceiro livro. Porque ela deixa mesmo aquela... Aquele pedacinho que te deixa louco. Você precisa ler o próximo livro. Eu esqueci o Cliffhanger. Realmente ela deixa. Então eu vou precisar ler o terceiro livro em inglês. Depois eu compro em português. Mas acho que eu vou ler ele em inglês. Então essa foi a pilha de livros que eu recebi. Aí eu recebi uns brindes também. Que é o que eu vou mostrar pra vocês por último agora. Então no evento da Companhia das Letras. A gente ganhou essa bolsinha aqui. Que é super fofinha, né. Eu gostei pra caramba dela. Já vai me ajudar a carregar várias coisas. Por isso que eu guardei tudo aqui. Aí da V&R eu recebi uma camiseta. Da Pé na Estrada, ó. Deixa eu ver se eu abro aqui pra vocês. Aqui. Da V&R. Uma camiseta. Deixa eu deixar aqui no cantinho. Da Bienal. Isso daqui eu recebi num dos eventos pré-bienal também. Tem um avental do Cozinhando com Palavras. Vou deixar aqui no cantinho. E aí aqui, gente, tem muito marcador. Eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos. Ó, tem muito marcador que eu recebi. Alguns cartões. Esse marcador eu recebi da própria autora. Do AC Mayer. Ela tava lá na Bienal. Então... Tem um livro de memórias aqui que eu recebi. Isso daqui é muito legal. Eu não uso tanto quanto eu deveria. Mas marcadores de Coz. E tem algo aqui que eu vou sortear pra vocês. Porque eu já tenho. Que são os cards da seleção. O que vocês acham? Isso daqui é uma coisa que é fácil pra eu mandar pra vocês. Consigo mandar até por carta. Então, provavelmente, eu vou sortear. Porque eu já tenho ele. Tem uma canetinha aqui que eu recebi também. E por último, acho que tem uma cadeira... Eu não sei se eu mostrei já pra vocês. Que eu tô tacando de volta aqui uma cadernetinha. É isso. Esse foi basicamente o que eu ganhei. Ganhei os bottoms também. Que tão aqui, ó. Tem outros marcadores que aí eu não recebi de editora. Recebi de... De outros blogs e tal. E tem bastante coisa. Que aí eu já guardei algumas coisas. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa bagunça toda de Bienal. E eu quero saber o que você comprou na Bienal. Você achou preços legais. Como que foi a Bienal pra você. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre minhas impressões sobre a Bienal. Além desses recebidos aqui. Porque realmente a Bienal mudou muita coisa esse ano. E eu queria contar tudo pra vocês. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. E de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Pra você entrar nesse mundo de livros comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.